Senhora Presidente, apesar dos colegas deputados e deputadas, eu vou projetar, pedir a Fabiana para projetar ali no quadro. É bom que, principalmente, meus pares possam ver, aquilo ali é o Rio Jucur, na barragem de Caçaroca. No dia 9 de setembro, eu trouxe aqui as fotos, ali mais ou menos um metro ou mais abaixo daquele nível. E a Cezan fez uma barragem, aumentou a barragem, só que, infelizmente, eu não sei qual o engenheiro inteligente da Cezan que fez aquilo ali, ele fez a barragem acima das margens do Rio nas laterais. Então, o que aconteceu? Com a chuva forte que deu, infelizmente, a água foi embora, inundou as laterais, está inundando os barros, especialmente Itapuera da Barra. Então, não dá para entender como é que um engenheiro que estudou tanto, mas não aprendeu, pode fazer uma barragem dessa aí, mais alta do que a margem do Rio na lateral. Por favor, vai passando, por favor, Fabiana. Aí você vê as laterais sendo inundadas. Por quê? Porque eu não sei quem é esse cara que fez essa barragem aí. E outra coisa, está vendo que está inundando os barros e não foi lá, mais uma vez, para tirar um pouco daquela barragem que eles fizeram. Olha as laterais do Rio de Jucu, na barragem de Cassaró, o que fizeram? Pode ir passando. Olha aí, as laterais ali também inundadas. Aquele lado direito lá é o lado da Itapuera da Barra, que a água já está avançando para o lado de lá. Se chover mais, vai inundar muito mais. Pois bem, continua a lateral do Rio de Jucu, as margens do Rio de Jucu, fora da barragem, fora do leito do rio. Pode continuar, por favor, Fabiana. Vai passando. Olha aí a lateral, o lado esquerdo. Você de cima daquela pontezinha, daquele elevado, que tem aquele arco na barragem de Cassaró, ali o lado esquerdo também inundado. Pode ir passando. Olha como é que está o lado que você tem acesso, ali aquela barragem de Cassaró, como está. O pessoal pescando, pescando na rua, pescando na estrada. Não é possível que o engenheiro não tenha um pouquinho de inteligência para olhar isso aqui. Aliás, não precisa ter inteligência, não. Basta não ser burro. Pode ir seguindo, Fabiana, aí o pessoal pescando. Ali, olha, é uma estrada que dá acesso à barragem de Cassaró, onde tem aquele pescador com a tarrafa. Ele está pescando no meio da estrada. Não está pescando no rio, não. O rio saiu do leito, que fizeram uma barragem no leito do rio e a água está inundando as laterais do rio Jucu. Pois não, pode continuar. Mais uma vez, aí, o lado de Itapuera. Essas fotos aí, eu não encomendei, não. Eu fui lá e tirei com a minha câmera. Pode ir passando. Olha ali, é uma mangueira que tem, que muita gente conhece. Ali do lado da barragem de Cassaró, como é que está? Ali é uma estrada. Como é que a estrada está? Porque o rio saiu do leito. Doutora Cezã, faz favor, olha isso aí. Pois não, pode ir passando. Ali de cima, essa foto eu tirei também de cima, daquele elevado, daquele arco que tem da barragem de Cassaró, que é aquelas mangueiras. Ali, do lado direito, você está vendo aquela água, né? Não é rio, não. Ali é estrada. Ali é estrada. Eu passei com a minha caminhonete lá, porque é alta, senão não passava, porque tem tração nas quatro, e tem reduzida também, senão não passava. Pode continuar. Olha aí, isso é lateral. Aquilo ali é uma estrada. Ali não é rio, não. O rio está à direita. Mais à direita, aqueles dois pescadores ali. Pode continuar. Isso aí, o rio saiu do leito. Está invadindo Itapuera. Pode ir passando. Aí, Fabiana, pode ir passando. Ali, o lado esquerdo, lá embaixo, é o leito do rio. Eu tirei essa foto ali de cima, daquele elevado. Pode ir passando. Novamente, aquelas mangueiras que muita gente conhece. Pode ir passando. Pode continuar. Aí, tirei. Volta, por favor, Fabiana. Aí, eu tirei de dentro do carro. Ali é rua. Ali é onde a gente passa. O rio saiu do leito e está na rua. É preciso que a Cezã, que alguém da Cezã possa ver isso aí. Continua, por favor. Aí, novamente, inundação. Pode ir passando. Pode ir passando. Aí, isso aí não é rio, não. Mais uma vez, é o lado esquerdo. Tirei de cima da caminhonete ali. Pode ir passando. Aí, é o leito do rio. Pode ir passando. Muito bem. Então, eu agradeço a Fabiana por projetar aí, mais uma vez, ali, a água passando por cima da barragem. Não sei por que a Cezã não tira um pouco daquela barragem que eles fizeram para a água poder correr no leito do rio normal. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.